Hum, mais uma Global saiu do armário, ela, a jornalista do Bom Dia Brasil e da Globo News, Leilani Nelbart, assumiu que gosta de mulher após 21 anos casada com homem. Fala galera, sempre que a gente fazia vídeos aqui no canal e postava Simone com suas namoradas, Zélia Andunca com suas namoradas, muita gente pensava que Leilani Nelbart, da Globo News, namorava uma delas, principalmente a Zélia Andunca. Leilani, sim, foi casada há 21 anos com Olivia Petit, de 1986 a 2017, mas nos últimos anos resolveu assumir um relacionamento. Isto mesmo, com uma super loura linda, maravilhosa, está com muitas fotos lá no Instagram da Leilani, mas, infelizmente, a gente não vai poder revelar o nome da pessoa. Por quê? Porque a Leilani nunca revela e a gente até agora não conseguiu, apesar da pesquisa ser grande. Como a gente falou, Leilani sempre foi vista com Roberta Sá, com Zélia Andunca, com Maria Bethânia, com muitas famosas por aí. Muita gente sempre achou que ela gostasse da fruta, mas ela era casada com homem e uma jornalista super famosa. E aí, nos últimos anos, 2016, 2017, muita gente começou a ver em seu Instagram, em suas redes sociais, uma loira. E aí, depois de um tempo, ela resolveu se declarar, assumir o seu amor, assumir que está num vale e aí está super feliz. Quer saber dela e de outras famosas com quem estão namorando, com quem estão ficando, se gostam de homem ou de mulher? Então, deixa seu recado aqui no comentário que a gente vai pesquisar e revelar para vocês. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!